O presidente da república se o seu governo atua apoio à média no jornalista Sira. O presidente da república, nós vamos ter até que se colhe ao governo atua apoio à média Sira e relar a nessa televisão online no médio e imprimir Sira, inclui jornalista Sira ou honesto no transparente. Ramos Horta, a questão não relaciona a comemoração do Nacionário Liberdade de Imprensa, Bada Rua, Db Muno e a quarta-feira, o Nacionário Sira e o Fulano Outubro, Atina Né. A jornalista Sira e Timor continuam em minha serviço ao colheio da fata e do governo para lerem meios, lerem meios, honestos e transparentes para a ajuda da mídia nacional. A gente tem que ver a mídia social, incluindo mídia social. Mas a mídia social não é profissional, não é? A mídia social não é profissional, o jornal Sira print é Cleurona, o sacrifício da televisão Sira, incluindo televisão privada. Portanto, nem o governo belha tudo, nem o cometimento da mídia, sem tal orçamento belha da mídia. Se afistar o moço, o sub-journalista Sira é do serviço profissional, independente, não imparcial, não busca a tua prenda da fata. É, portanto, profissional, sempre nessa educação e no tempo, ir lá ou dentro, ir para a escola, estuda jornalismo, estuda no NB e precisa de meios para sair profissional. Agora, a gente tem mais, mais para pesquisar, 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 pesquisar e pesquisar, pesquisar e pesquisar, pesquisar e transporte. E se a gente lhe, o turismo, o usar internet, download. Onde ele, o Google vai lá, portanto, nem o terreno a ver com o governo. desde o primeiro mandato que a Boca apoia e tenha medo nesse serviço público. Agostinho da Costa, Matheus Romário, Giamen.